Fala galera, eu sou o Felipe Araújo, seja muito bem-vindo ao canal VimTCG. Hoje a gente vai falar das notícias da semana, mas especialmente aí dos de revelação dos produtos e da carta promo do Mundial de Pokémon que vai estar acontecendo no dia 16 a 18 de agosto lá em Honolulu, no Havaí. E cara, esses produtos pra quem coleciona é coisa de maluco, tá? Porque eles ficam extremamente caros, só se valorizam com o passar do tempo. Eu coleciono as cartas do Mundial, né? Então, sem mais delongas, vamos começar falando aqui. Foi revelado, né? Primeiro vamos falar do kit que os jogadores que vão participar, tanto do Pokémon do CG, quanto do VGC, quanto do Pokémon GO, vão receber. Então a gente vê a tradicional mochilinha, né? Bonita, com esse padrão ali, né? Meio havaiano. Vai ter também ali, ó, a deckbox. Uma deckboxzinha maior aqui, tá vendo? Mais horizontal. Vai ter o playmatch, cara. O playmatch tá bem bonito com essa temática havaiana também, os Pokémon ali dentro desse óculos de mergulho. Tem as sleeves, né? Tem o kit de dados também, que é sensacional. Quem já viu os dados do Mundial, eu já joguei com pessoas que jogaram Mundiales anteriores e tinham esses dados. Cara, os dados são todos feitos de metal. As moedas são lindas, né? Os marcadores, eles são translúcidos. É uma coisa muito linda. Eles vêm nessa caixinha especial e ela tem tipo um imã, né? Que ela prende ali. Cara, muito bacana, muito bacana. Vai ter também dois pins, né? E esse cordãozinho ali que você vai botar a sua credencial enquanto você estiver competindo. E depois, esse cordãozinho e a credencial também tem valor de colecionismo, né? Então, tudo aqui tem valor de colecionismo, né? É um artigo extremamente premium, que as pessoas que competem muitas vezes vendem esses artigos pra pagar a própria passagem. Porque a gente tá falando aqui de, cara, às vezes, tipo, o produto pode chegar a dois, três mil dólares ali, dependendo da edição. Então, sensacional, né, galera? Além disso, foram reveladas pelúcias que vão estar sendo vendidas na Pokémon Center do Mundial, né? Pra quem não sabe, a Pokémon, ela sempre monta uma Pokémon Center temática pro Mundial com itens exclusivos que você só pode adquirir lá. Então, a primeira pelúcia, e essa, cara, eu queria demais isso aqui porque eu amo a Azumarill. Essa Azumarill aí com a florzinha, né, do Havaí na orelha dela. Cara, eu vou tentar de algum jeito conseguir essa pelúcia, seja com algum amigo meu que vai jogar lá o Mundial, seja importando. Eu amo esse Pokémon, é um dos Pokémon que eu pretendo fazer coleção um dia. Achei sensacional essa pelúcia. A gente tem a tradicional pelúcia do Pikachu, né? Que é do ano passado era ele comendo lámen. Agora a gente tem ele mergulhador ali, bem bonitinho também, né? A gente consegue ver até os detalhes da roupinha dele, cara. Tem um fast eclairzinho atrás. Essas pelúcias são extremamente bem feitas também. Recebem um valor bem legal aí ao longo dos anos. E a gente tem o Riolo também, cara. E o Riolo ali com uma maquinazinha de tirar foto, parece, né? Um Poké Walker, sei lá o que é isso. Dentro de um saquinho ali mergulhando com esse Snorker aqui também. Cara, muito legal, muito bonitinho. Eu também amo o Lucario, mas eu confesso que o que mais gostei aqui foi a Azumarill, né? Diz aí no comentário qual o item que você mais gostou, tá? E pra finalizar também, tivemos o anúncio do Ukulele, cara. E esse item com certeza vai ser o item mais caro, tirando a mochila do Mundial. Esse vai ser o item mais caro porque, cara, é um instrumento musical. Tem essa coisa do Havaí. Alguns influenciadores lá dos Estados Unidos já vinham cantando essa pedra. Que eles achavam que a Pokémon Company iria fazer essa brincadeira com o Ukulele. E a gente vê esse Ukulele ali com o Pikachu, com os Pokémon, né? Cara, sensacional. Bonito demais. Esse com certeza vai ser o item mais caro e mais difícil de adquirir na minha visão. Até porque parece que esse item vai ser meio que limitado, assim. As pelúcias não. Você vai poder comprar lá e tal à vontade ao longo do final de semana. Mas o Ukulele parece que vai ser, sei lá, os primeiros que conseguirem acesso. Parece que vai ter uma tiragem um pouco mais premium, né? Falando da carta, né? A gente vai ter uma carta ali, promo. Como a gente teve no ano passado, que era o Pikachu e o Charizard, né? A gente vai ter dessa vez Mil e o Pikachu, né? Então o Pikachu sempre faz parte dessa carta promo. E, cara, eu achei muito bacana porque ela conversa bastante com a carta do ano passado. Eu tenho essa carta do Pikachu e Charizard PSA 10. Vou estar pegando essa do Pikachu com mil PSA 10 também. Sensacional, né? É muito bacana. Eu não tenho necessariamente a versão dela do Mundial. Eu tenho a versão dela de League Play. Mas eu achei a arte muito linda. Eu vou estar pegando pela arte. Não necessariamente com o logo do Mundial, né? Porque vai acabar sendo um pouco mais caro. Mas tomara que eles lancem também a versão League Play aí dessa carta. Cara, achei muito bonito. E o que é legal é que lá no fundo desse estádio, cara, parece até o Rio de Janeiro, né? Minha cidade natal. Então tem esse valor aí a mais pra mim também. Me lembra muito uma paisagem do Rio de Janeiro também. E o estádio lembra muito o estádio que a gente viu ali na arte do Charizard também. 10 de 10, né? Arte incrível. Tem mil. Tem Pikachu. Tudo pra valorizar. Vamos falar agora de um novo produto que foi anunciado lá pro Japão. Que vai sair agora em janeiro. Que é um produto chamado Battle Partners, né? Ele vai consistir de sleeves e deck box. A gente ainda não tem fotos desse produto. Mas já saíram esses spoilers aí. Então a gente vai estar falando. Então a primeira leva vai ter uma coleção do N. E uma coleção da Iono. E uma coleção da Lily. Achei bem curiosa a escolha pelo N. Quem sabe não reforça esse rumor aí de que a gente vai estar recebendo um remake ali de um nova, né? De Pokémon Black & White. E o que é interessante é que os Pokémon que vão vir nessa coleção, eles vão ter o nome do treinador junto deles, né? Então a gente ainda não sabe qual vai ser o Pokémon da Iono, nem o do N e nem da Lily. A gente pode presumir ali que o da Iono talvez seja o Belly Bolt, do N talvez alguma coisa relacionada ao Reshiram. E da Lily talvez alguma coisa relacionada ao Cosmog, né? E em Fevereiro vai sair uma segunda leva desse mesmo produto. Agora com o tema do Steven e da Marnie, né? E aí sim, esses já foram revelados Pokémon EX que vão fazer parte aí desse produto. Então a gente vai ter o Beldon e Metagross EX do Steven. Lembrando muitas cartas Tag Team. Então a gente volta a ter aí dois Pokémon por carta. E a Marnie vai ter o Morpeco e o Grimmsnall, né? Cara, bem legal isso aí. Achei muito bacana que eles conseguiram misturar a questão das cartas Tag Team com as cartas de treinador. Muito bacana, achei excelente. Tô super curioso pra ver como que vai ser. Então vamos falar de uma nova coleção que vai sair, chamada Surgeon Sparks. Que vai ser novamente a junção de duas coleções japonesas. Vai ser lançada em novembro. É a nossa última coleção do ano aí. E ela vai juntar a coleção Paradise Dragona, que a gente já havia mostrado aqui no canal em um outro 20CG News. Que vai sair em setembro agora. Inclusive os spoilers já devem estar começando a sair. Porque sempre sai um mês, um mês e pouco antes, né? E a coleção Super Charged Breaker. Que vai ter como o tema o Tera Pikachu EX. Que vai sair no Japão ali, 18 de outubro. Então, setembro sai Dragona no Japão. Então, outubro sai Super Charged Breaker. E novembro a gente recebe a junção dessas duas coleções aqui. Como Surgeon Sparks, né? Então, cara, vai ser a última grande mudança ali do nosso meta do Pokémon do CG. É a nossa última coleção do ano. Tô curioso, gosto de Pokémon Dragão. Tô curioso pra ver esse Pikachu também, como que ele vai se comportar. Reforça isso que a gente vem falando aí. De que, cara, depois de Stellar Crawl, a Pokémon Company vai dar uma ênfase muito forte nesses Pokémon Terra Type. Porque eles vão lançar cada vez mais cartas de suporte a esse arquétipo. Bem bacana. E, por fim, fechar com uma notícia sensacional. De que, cara, 20CG Card Shop, a nossa loja do canal, vai estar com stand na Pokécon. Que acontece 12 e 13 de outubro aqui no Brasil. Lá no bairro da Liberdade. A gente já falou da Pokécon aqui também. Se você ainda não segue a Pokécon, segue lá no Instagram também. Cara, o evento vai ser sensacional. Vão ter dubladores. Vai ter Yuka Mori. Cara, vai ser absurdo. E nossa loja vai estar lá também levando produtos extremamente premium. E a gente vai ter também uma ativação que, cara, eu tenho certeza que quem passar por lá vai... A gente vai chocar o mundo, pô. A galera vai ficar assim, caraca, que coisa legal. Então, assim, convido todo mundo que está assistindo aí a passar lá no nosso stand, tirar foto, trocar ideia. Eu vou estar gravando também conteúdo lá, diversos tipos de conteúdo. Mas eu estou muito feliz que a nossa loja vai estar oficialmente aí na Pokécon. Então é isso, galera. Esse foi o 26G News de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau.